Esta é Luísa Lins, que criou a Mostra de Cinema Infantil há 10 anos em Florianópolis. Ela pensa em quase tudo que faria a Mostra ficar legal. Ela pensa, contrata, cobra resultado e se emociona cada vez que vê um filme. E sempre está presente em quase tudo. Eu sempre gostei muito de cinema, tudo ligado à arte sempre me interessou muito. Daí eu estava com uma filha de 10 anos e um filho de um ano, morando aqui em Florianópolis, e não tinha onde levar meus filhos. Eu queria fazer programas culturais e não tinha onde ir com os meus filhos. E daí uma amiga chegou para mim com dois projetos. Um projeto era a Mostra de Cinema Infantil e o outro era um projeto de Cinema e Literatura. Na hora que ela falou Cinema Infantil, o céu se abriu. Oi pessoal, eu sou o João do Bloquinho e estou incumbida aqui de mostrar para vocês um pouco sobre os bastidores da Mostra. Os monitores, a produção, a imprensa, enfim. Vamos conferir? Mumuca, qual é a diferença entre os dois projetores? O mais moderno e esse daí que é mais... Então, a diferença é que o projetor 35mm, ele usa película, que são os filmes usados antigamente como era feito o formato. Então, são 24 frames por segundo, se dá uma ilusão de movimento na tela. Já o digital não, o digital são para projeções em HD, o Full HD são as projeções mais com qualidade, que hoje a finalização em película se torna um pouquinho mais difícil. Então é feito o uso do digital. Eu estou aqui com o Rodrigo e queria perguntar uma coisa para ele. Como é que é trabalhar na Mostra e como é ser monitor? O que é ser monitor? Ó, trabalhar na Mostra é bem legal, porque tem bastante criança, trabalhar com criança é sempre bom, né? E ser monitor é tomar cuidado, ajudar a encaminhar as crianças até o cinema, levar o banheiro às vezes. É divertido, né? Crianças são engraçadas. É isso. Com o Guto agora, e queria perguntar para ti, Guto, como é que é coordenar toda a Mostra de Cinema Infantil? Olha, coordenar a Mostra de Cinema Infantil é um trabalho bem complexo, porque são muitas ações acontecendo em paralelo ao mesmo tempo, mas a gente tem uma equipe muito eficiente e a gente vai trabalhando com bastante antecedência, o que a gente chama de pré-produção. Então a gente tenta anteceder e pensar o máximo possível no planejamento que vai acontecer para não ter nenhum furo, né? Aí a gente vai fazendo um checklist e vai eliminando as possibilidades de dar alguma coisa errada. Estou aqui com o Fifu Lima agora e queria perguntar para ele. Fifu, como é trabalhar na assessoria de imprensa e o que é essa assessoria? Olha, trabalhar na assessoria de imprensa é uma atividade muito legal, é uma atividade de jornalista, né? A assessoria de imprensa da Mostra, ela existe porque a Mostra é um evento muito grande, que tem um interesse jornalístico também grande e a assessoria existe para receber os jornalistas, né? Para dar informações para eles, para facilitar, para marcar entrevista, né? Para dizer o que é a Mostra e indicar quem pode ser entrevistado. Então é isso aí.